Pessoal, de volta aqui com as opções de mesclagem, neste menu de estilo de camada, eu vou mostrar para vocês esta opção aqui, a opção CETIN, SARIN. Então, como eu selecionei ela aqui, como vocês podem ver, a imagem já ficou um pouco mais escura, porque aqui está selecionada a cor preta. Então, como funciona esta ferramenta SARIN, CETIN? Ela, você pode estar aplicando uma camada de luz sobre a sua imagem. Uma camada que poderá estar melhorando alguma imagem que esteja muito escura. Como vocês podem ver, vou trocar aqui para branco. Olha lá a iluminação que deu na minha imagem. Aqui, eu tenho o ângulo desta iluminação. Aqui, estou usando a cor branca. No blend mode, aqui no modo de mesclagem, eu posso estar escolhendo normal, a mesma maneira que os outros. Aqui, eu tenho o painel de cores. Posso estar alterando para a cor que eu desejar. Como vocês podem perceber, é uma leve camada da cor que se aplica por cima de nosso vetor, nossa imagem. Aqui, eu tenho a distância do SARIN, do CETIN. Como vocês podem ver, ela vai centralizando e aqui eu mexo na distância do CETIN. Aqui, eu tenho o tamanho do CETIN. Como vocês podem ver, aqui, se eu aumentar o tamanho, ele vai dar uma aumentada no tamanho, ficando até um pouco mais real. Aqui, eu tenho o ângulo, como vocês já sabem, muito parecido com as outras camadas que mexemos dentro do menu. Aqui, eu vou ter o contorno. Da mesma maneira que temos o contorno nas sombras, no brilho externo, nós vamos ter o contorno aqui na opção de SARIN, na opção de CETIN. Então, basicamente, esta opção é isso. É para você estar aplicando sobre o seu design, o seu vetor, sobre o que você estiver fazendo aí, você está aplicando uma iluminação com a cor desejada. Às vezes, a gente pega um documento, uma imagem que não esteja tão clara. Às vezes, precisamos clareá-la. Eu uso bastante o SARIN para clarear uma imagem. Aqui, temos as opções de mesclagem. Então, aconselho a vocês a estar entrando aqui dentro da opção de CETIN e estar olhando cada botãozinho desse daqui e vendo a função de cada um para vocês entenderem o conceito de CETIN, de SARIN. Galera, parece complicado, parece ser muito botão, mas eu garanto para vocês que assim que vocês iniciarem o curso, vocês começarem a olhar com calma, botão a botão, opção a opção, vocês vão perceber, não é difícil, é bem simples. E o que eu gosto muito do Photoshop também, vale ressaltar que eu posso pegar muito arquivo externo e estar carregando dentro dele, como brilho, gradiente, pattern, entre outras coisas. Então, nesse vídeo, eu queria mostrar para vocês a função de SARIN, a função de CETIN. E é isso. Qualquer dúvida, mencione aí nos comentários e eu estarei esclarecendo.